O dispositivo está funcionando desde a última sexta-feira. Ele foi inventado por uma pessoa que apresentou o projeto para o CETERB já no ano passado. Nesse ano, com o projeto melhor estruturado, a autarquia decidiu ajudar o inventor, que recebeu parceria financeira de uma empresa privada. Por enquanto, o dispositivo está em fase de testes. O equipamento funciona da seguinte forma. Aqui nesse poste foi instalado um sensor, que quando o pedestre passa, dois segundos depois, os tachões colocados no meio da via devem acender para alertar os motoristas em ambas as direções aqui na via. No período que nós estivemos aqui durante a manhã, cerca de 30 minutos, nós vimos alguns pedestres atravessarem e os tachões não acenderam. Ou seja, o equipamento não está funcionando da forma que deveria. Também conversando com alguns pedestres aqui na região, eles informaram que à noite, principalmente, o sistema não está funcionando, porque o que realmente falta para os motoristas aqui na nossa cidade, infelizmente, é a atenção no trânsito. Fazer com que o dispositivo pudesse ser testado numa faixa de pedestre oficial da cidade, onde já havia tachões, onde já havia faixa. E nós estamos, então, desde sexta-feira, oficialmente, avaliando o funcionamento dele, vendo o comportamento do pedestre, como é que ele reage. O comportamento do motorista e o comportamento do próprio sensor, que esse pisca tem um sensor na lateral da calçada, que detecta o pedestre e faz com que os piscas, os tachões, pisquem. Porém, o sistema de segurança não está regulamentado, de acordo com a resolução 348 do CONTRAN, que afirma que equipamentos ou sinalizações de trânsito somente serão analisadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, se seguirem alguns requisitos. Um deles é o laudo técnico, emitido por entidade especializada e reconhecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que a empresa não possui. Além de que o teste deveria ser feito em um pátio ou estacionamento, antes de ser instalado na via. Todo processo de inovação requer experimentos. Então, a gente autorizou em caráter de teste por 90 dias esse experimento para que o próprio responsável, o próprio dono da empresa, idealizador do produto, possa ter alguma experiência prática para levar junto ao momento que for levar os laudos e os papéis diversos que o CONTRAN exige. E também porque o tachão é um dispositivo que já existe, com um elemento luminoso natural, e a gente está autorizando algo dentro de um dispositivo de trânsito já existente. Então, não é algo novo, mas sim somente o alerta piscante. A gente até testou ele dentro de laboratório, mas sempre é necessário a gente ver a prática do usuário, ver a prática do equipamento, a luminosidade, período noturno, período dia. Então, não tinha como a gente realmente poder dar uma opinião. Nós, que somos do órgão, que tem jurisdição sobre o trânsito, nós não poderíamos nunca falar algo que a gente não visse na prática. O dispositivo está em fase de testes. Veja, volto a dizer que a gente, conhecendo a legislação de trânsito brasileiro e sabendo da autoridade que o CETERB tem sobre o trânsito, a gente não crê nisso, porque estamos fazendo algo dentro dos limites possíveis, dentro de um equipamento já existente, colocando. Então, a gente não tem dúvida de que estamos no caminho certo, estamos felizes de poder apoiar uma iniciativa local, uma empresa nova que poderá surgir e poderá trazer para o Blumenau, não só a prestígio, como sempre, por ser inovadora, mas, principalmente, aos nossos usuários, que muito necessitam de que haja maior segurança e respeito no trânsito.